Andercel, cuja relação com Demetis Demir, a quem ela é afiliada da mesma empresa de gestão, é falada, foi refletida nas lentes do dia anterior com seu colega e amigo próximo Burkus Berkembeoglu. Falando sobre seu novo projeto, que deve ser publicado no Disney Plus, Ercel disse, diremos a você se algo ainda estiver em fase de fala. Eu também não sei, é o destino. Foi alegado que Demetis Demir, que decidiu terminar seu relacionamento com Oguzankos nas últimas semanas, para onde seguir seu colega no Instagram porque Andercel, a quem ela era afiliada à mesma empresa de gestão, recebeu mais ofertas de séries. Por fim, a alegação de crise de ciúmes sobre Ozdemir, que apareceu diante de seus fãs com a série de TV, Our Beard e She's Our Destiny, chamou a atenção. Ercel, pode haver tal coisa? Ele negou a notícia com sua declaração. Terceiro. Vamos lá. E aí E aí